Boa tarde gente, olha o rio que desce a água para a cruzeta, está com uma cheia boa, graças a Deus. Aqui vai passando no sítio sabão, já faz divisa com furorana. A água está por dentro das vagas. Já está entrando dentro do meu roçado aqui onde eu plantei o milhozinho.